Oi pessoal, tudo bem? Chega a nossa sexta-feira, dia 5 de junho. Dia do que hoje? Dia da gente comemorar o meio ambiente. Apesar que temos que comemorar todos os dias, né? O meio ambiente. Então, a data 5 de junho foi escolhida pela ONU, tá bom? Pra ser uma data internacional, onde todo mundo comemora o dia do meio ambiente. Então, hoje, sabemos da importância da reciclagem, tudo isso. Vocês já sabem, né? De jogar o lixo no local correto, né? E a gente vai fazer um jogo hoje que chama Labirinto, mas a tia mudou algumas coisinhas, tá bom? Então, a gente vai precisar de uma tampa de pizza, ó, é uma tampa de pizza, e rolinhos de papel higiênico, tá bom? Ou pode ser rolinho daqueles papel toalha, que é maior, aí corta no meio, tá? Mas é aquele rolinho de papel higiênico. Então, o que a tia fez? Eu decorei a minha caixa, ó, tá vendo? Eu pintei. Vocês podem pintar de uma cor só, ou pode deixar no papelão, quem quiser, tá bom? Então, o que que eu fiz? Eu coloquei números pra fazer conta. Então, por exemplo, se eu passo, se eu consigo passar a minha bolinha aqui no meio, ó, eu vou ter que falar o resultado aqui daqui. Depois, vou passar aqui, tenho que falar o resultado aqui daqui, olha lá, 10 mais 10, quanto que dá? Quantas dezenas são? Ou eu, quando eu passar dentro do meu 5 e do 10, quanto que dá 5 mais 10? Ou então eu posso falar 5 unidades mais uma dezena, quanto que vai dar? Tá? Posso fazer também de outra forma, posso pintar os rolinhos de cores diferentes, posso até colocar mais rolinho, tá? E cada rolinho, é, vai ter uma pontuação. Então, conforme a bolinha vai passando dentro, eu vou somando os meus pontos. Ganha o jogo quem fizer mais pontos, ó. Tá bom? Então, ó, só pra vocês terem uma ideia, a tia não colou, eu coloquei fita crepe, ó, tá vendo? Então, eu posso mudar, eu posso fazer o meu caminho aqui, se eu quiser, ó, posso, mas vocês podem utilizar cola. Posso também, gente, colocar sílabas e conforme vai passando a bolinha dentro do rolinho, ó, eu vou falando a sílaba. Então, por exemplo, se aqui tem a sílaba, é, 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 lá, e aqui tem o do, então eu passo aqui dentro, falo lá, passo aqui dentro, falo do, então tem várias formas da gente brincar, tá bom? É, e aproveitando o lixo, né, gente? Ó, é tudo coisa que ia pro lixo, né? Então, eu espero que vocês tenham gostado, tá bom? Beijo, pessoal, e bom final de semana, tá?